Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sou o Carlinho, professor do Novo Colégio de Franca, São Paulo, tá? E vou trabalhar aqui uma dica de alguns vestibulares pra vocês aí. E esse primeiro é o da UFO, tá? Onde o vestibular da UFO costuma ser um vestibular bem complexo. E porém, eu vou dar uma dica. Ou seja, século XVIII até o século XIX. Mas vamos ficar presos ao século XVIII, período que o Robesbaugh chama de Era das Revoluções, até ter uma bela obra. Onde nós temos transformações importantes na Europa, como a Revolução Industrial, a Grande Revolução Tecnológica, a Revolução Francesa, tá? Que é muito importante no século XVIII. E que foi influenciada por grandes ideias também que estão ocorrendo no século XVIII. E essas ideias eu dou o nome de ideias iluministas. Ou o famoso ideia das luzes do conhecimento. Vou ficar preso nessas ideias, tá? Onde? São ideias que defendem uma visão racional e científica, tá? Da sociedade, dos comportamentos sociais, políticos, tá? São ideias burguesas, ou que favorecem a burguesia. Onde essa burguesia, ou esses teóricos, vão criticar o quê? Criticar o absolutismo monárquico que está reinando em grandes países da Europa, nos maiores países da Europa, nos grandes países da Europa. Também, eles criticam os privilégios do clero e da nobreza, os privilégios que essa clero, tanto que essa burguesia chama esse modelo político, esse sistema político de antigo regime. Eles criticam a falta de liberdade de expressão. E eles pregam o quê? Uma igualdade política. Também no plano econômico, eles tecem duras críticas à política econômica adotada pelos países da Europa, à política mercantilista. E principalmente o quê? A intervenção do Estado na economia. Então, vocês trabalharam, tá? Alguns teóricos pré-iluministas. Vamos citar rapidinho. Quem são eles? Newton, Descartes e John Locke. Tá? Esses são os pré-iluministas. E os iluministas de fato? Quem são? Três grandes pensadores. Quem são eles? O Rousseau, o Montesquieu e o Voltaire. Voltaire que desce críticas, o quê? Aos privilégios da igreja e falam que critiquem a falta de liberdade de expressão. O Montesquieu que prega uma divisão dos poderes. E o Rousseau criticando a propriedade e até pregando o chamado voto universal. De forma bem rápida e sucinta, tá? No plano econômico, nós temos duas grandes escolas econômicas que criticam, ambos criticam o mercantilismo e a intervenção do Estado. São elas. Os fisiocratas, tá? Onde os fisiocratas, dependendo o quê? Dependendo sua visão de uma visão bem o quê? De liberdade, não intervenção do Estado e criticando o mercantilismo, eles falam que a maior fonte de riqueza é a terra. E os liberais? Quem são os grandes nomes fisiocratas? Quem são eles? Quesnay e Gornil. Lembrando isso, tá? E os liberais? Com o grande nome Adam Smith, que também critica o mercantilismo, que critica a intervenção do Estado na economia e prega o seguinte, um livre a livre concorrência. Que o que me regula o mercado é essa famosa liberdade comercial a livre concorrência. Então o mercado, ele se autorregula. E a maior fonte de riqueza do homem é o trabalho, tá? Daí uma dica nossa do novo colégio. E se você gostou, inscreva-se no canal. Valeu, abraço!